Seve, é o Crane. Tudo certo? Acho que você não vai mais ver aqueles coletes laranja. Você conseguiu? Eu vou falar pro pessoal. Obrigado. Aí. 55 mil? Pô, falta pouco, na verdade. Dá pra fazer mais um. Nossa senhora. E vechei o canteiro de obras. É, mas aí eu precisava voltar lá. Lá ali, ó. Cadê? Lá, ó. Mas vamos fazer a missão primária logo, vai. Cristo redentor. Ah, na verdade, não faz diferença nenhuma, né? O principal pros secundários, que eu vou ter que voltar pra favela. Como é que eu desço aqui sem morrer? Respira. Respira. Não, calma aí. Calma, gente. Deixa eu respirar. E lá vem, lá vem. Lá vem o trouxa. Beleza. Tá bom. Você tá quebrando o meu taco. Ai. Caralho, eu tô com 40... 40 arremessos? Trouxa. Explodiu a cabeca. Nossa, eu quebei tua cara, velho. Eu quebei tua cabeça, na verdade, né? Vamos ver o que tem aqui. Raiz. Uuuh. Que isso? Uuuh. Nossa senhora, que agressivo. Ah, tá. Nossa, é verdade. Eu peguei o negócio, né? Mano, sai daqui, por favor. Deixa eu abrir essa polícia aí. Ai. Ah, foda-se. Eu não vou abrir mais, não. Tá vendo um monte de bicho, já. Ah, esse aqui dá pra abrir. Foda-se. Só vem e tem ruim. Meu Deus. Nossa senhora, tem que subir. Calma, dá pra subir aqui, né? Por favor. Não dá. Tem arame. Ah, não. Dá sim. Eu tenho um ponto. Calma. Calma, o que que eu faço? Hum... Esse aqui é bom. E aí, beleza? Uma mulher chamada Jade Aldemir. Cabelos longos, escuros, durona. Sim. Ela estava conversando com aquele fulano ali. Valeu. Beleza. Jade? Jade? Você tá aqui? Quem é você? O que você quer? Ai, sem sinal da Jade. Droga. Ei, ei. Pode me ajudar? Eu procuro uma jovem. Cabelos escuros, baixinha. Não leva desaforo. O nome dela é Jade Aldemir. Ah, sim. Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Ela esperou por um tempo com um bico enorme na cara. Então partiu. Puta que pariu. Por acaso ela disse pra um dia? Não. Mas você é Krami, né? Ela deixou isso pra você. Esse é a Mir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza. Mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Valeu. Não. Ah, tem tendente aqui. Tá, depois eu faço. Tem tendente aqui? Fazer negócio. Tem? Não. Eles me dê tudo. Calma. Ah, não. Eu tenho que pegar esse café. Eu tenho... Tem. Tem uma missão de café. Hum. 170, hein? Vou comprar essa foice, vai. Caralho, a espingarda. Comprei? Não, não é comprei. Ah, tá. Não tem espaço. Olha aí, ó. Munição. Eu quero essa foice, mano. Eu vou... Vou pegar essa foice. Ah, esse é algum momento da minha vida. Tem tendente, sim. Tem um carrinho ali. Cadê ele? Que grosso. Ah, é o Spike. Spike? Merda. Como é que você chegou aqui? Não foi fácil. Enfim, Bracky mandou lembranças. Escute, de agora em diante, você pode me achar aqui, ok? Tudo que eu tinha pra você nas favelas vai estar aqui também. Então fique à vontade. É. Valeu, Spike. Sem problema, cara. Te vejo depois. Mano. É o Spike. Mano. Opa. Cloud9? Cloud9 é um... Calma, eu acho que eu já vendi, né? Na verdade. Opa, criança. Eu devo ter vendido já o bagulho? Ela não quer falar contigo, irmão. Deixa ela limpar isso. Beleza. Beleza. Caralho. Ai, ai, Jade, Jade. Nossa senhora. Parcour. Parcour. É pra jacu. No pão, teu cu. Opa, o que você tem aí pra mim? Eu vou falar pela área de fãs. Dá uma olhada no que tá acontecendo por lá. O que você quer dizer? Você mesmo vai escutar. Tem alguém pedindo ajuda. Tem mulheres e crianças. Ai, meu Deus do céu. Não importa quantas vezes eu assista, ainda não consigo acreditar. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, envolve a GRE em uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haram, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... Não, não. Pule para a parte que importa. Sou o último sobrevivente da quarentena. Não posso acreditar que consegui. Nem acredito que ainda tô vivo. Lamentamos por todos que não sobreviveram. Mas como o presidente disse no discurso, hoje cedo, a vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Mas não restou ninguém, a não ser os infectados. De acordo com o Coronel Tanner, quando o processo de descontaminação estiver concluído, a infecção será totalmente eliminada. O Ministério fez isso! Tão inventando desculpas para o resto do mundo para destruir uma cidade! Olha, Cranny, antes que você saia indisparada daqui, já temos uma ideia de como enviar uma mensagem. Nós vamos plantar explosivos em um prédio e disparar fogos em um padrão. Algo que os zumbis não poderiam fazer. O problema é, nós temos o mensageiro Michael no prédio certo, mas ele não pode ir para os pisos superiores. Muitos mordedores. Por mais que eu peguei, nenhum de nós é forte o bastante para fazer isso. Bom, temos que fazer algo agora mesmo. Ou você, eu, Jade e todo mundo vai virar puê. Fala para o Michael que eu vou ajudá-lo. Enquanto faço isso, você pode entrar em contato com a Jade e fazer com que ela me encontre. Virar puê. Você tem minha palavra. Ai, virar puê. Caralho. Subir de nível sobrevivente, por favor. Nossa, falta 14 mil. Agora que eu estou aqui, dá para fazer as missões secundárias agora. Eu, dá. Ué, não é aqui não? Tá, pega outra então. Rupert, o armeiro. Ah, o Rupert do armeiro é aqui. Eu lembro do Rupert. Aí. Viu um sinal por perto. Aposto que alguém entrou em um bom grupo de bandidos. Alguém logo vai estar morto. Relaxa, velho. Ninguém... 15 mil. Pô, é um ótimo momento. Ué. Mas eu peguei. Aranha sem pernas. Nossa, 300 metros. Caralho, eu buguei toda. O que aconteceu comigo, mano? Nossa senhora. Quase que eu fui dessa para melhor. Encontra quem está causando a fumaça. Vou salver, irmão. Ai! Ervas. Tem erva aqui? Erva de lavanda? O que é isso? Algas. É, realmente. Onde é que eu encontro ervas? Ah, os zombeis não vão vir para cá, né? Quem te mordeu, menino? Nossa, o cara... Opa. Não. Meu Deus, ele vem mesmo. Caralho. Oi, coala. Ai, calinha, calma. Que porra foi essa? De onde você tirou esse ai, calinha, cal? Nossa senhora. É cada coisa, viu, coala, que você faz. Eu fico embasbacada. Que tanto de avião que passa aqui, porra. Morreu. Ah, não. Nem fudendo. Eu tenho que me ajudar. O que aconteceu com você? Eu tomei um tiro dos homens do Rice. Eu sou um runner também. Bom, quase um. Olha, eu tô fora de combate. Caralho, é o Miles, mano. Você pode me ajudar? Eu preciso que você termine essa corrida pra mim. Eu vou te levar pro amigo ou algo do tipo, mas tenho que cuidar de outras coisas. Nada é mais importante que isso. Eu te garanto. Beleza. Me diga o que é. A origem da epidemia. Onde? O David pode te mostrar. David. Aqui está uma lista e a bolsa com as coisas que já coletei. O resto é contigo. Quando terminar de pegar, leve pro David. Ele vai te contar tudo. Ele vai te encontrar no canal real. Diga que o Spider te mandou. E quanto a você? Eu tenho um abrigo aqui perto. Eu vou ficar bem. Ajude o David. Só o que importa é isso. É o maior Morales, mano. O Miles Morales. Estão me difamando por ser peituda. Ah, não, mano. Ah, cara. O que é isso? Spider. Miles Morales. Eu só vou fazer isso por você, velho. Nossa senhora, mano. Meu Deus. Por você, não, né? Eu estou fazendo isso por... Porra, calma. Está aberto. Porra. Será que eu consigo abrir? Pronto. Abrir. Ih, me engolfou. Ah, que porra de faca é essa? Eu nem sei o que eu peguei. Ai, mano. A vontade de abrir esse negócio de polícia é dar coisa boa pra caralho. Tem outro. O que é isso, coala? Mano, eu vou abrir todo o negócio de polícia que vai vir um monte de coisa boa. Não olha pra cá. Ele me viu. Tá, enfim. Esquece. Esquece. Na volta a gente compra. Tá. Olha, eu estou meio doido. Desculpa. Meio doido. E como assim você está? Você não é? Ai, ai, hein. Ai, ai. Caralho. Bate direito, mano. Espera, não bate. Sai daqui. Me larga. Me sai. Sai. Sai daqui. Ai. Quebrou a minha pica. Não chora. Aí, ai. Tá porra. Mais um que tomou de tabela. Otário. Lixo. Meu Deus, cansei. Calma. 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 O cara tá subindo ali, meu Deus. Beleza. O menino foi parar em Narnia, depois do chute que eu dei nele, velho. Caralho. Calma, caralho! Meu Deus, me deixei cansar, por que eu pari? Eu sei se completamente que eu tenho facas, mano, de arremesso. Achei fácil. Ah, mano. Quê? Não! É por isso que eu não parava de ver, bicho? Puta que pariu, velho. Entraram em minha casa. Quem é o filho da puta que tá atirando, mano? Ele morreu? Mano, eu não acredito nisso, velho. O cara... Isso, isso. Fica aí com ele. Fecha a porta. Toma aí, seu lixo, otário. Mano, sério, eu tô muito triste. Não chora, pois choro de puta, Deus não escuta. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Foda-se. Que isso? O nenê? Tem um nenê, mano. Um nenê. Um nenê não é nenê. Fica aí, caralho. O nenê. O nenê do Death Stranding. Mata o Vecan... O Venâncio. Criança. Meu Deus. Tem. Eu vou desmontar isso aqui, mano. Que tá quebrando já. Pega essa porra. É de dois... Ah... Eu tenho que pegar mesmo? Ah, tá. Pegar a parte de narguile. Narguilê? Não, é nargu... Narguilê? Peguei. Corre, porra! Corre, porra! Acabem! Onde está indo? Isso ainda não acabou. Não. Fica aí, pão no teu cu. Ei! Não precisa ser tão fácil. De verdade, tô bem não. Tô com saudades dela. Ah, coala. Tá tudo bem, mano. Uma hora vai passar. Calma aí, velho. Eu quero abrir isso aqui. Ah, não vou abrir mais não. Foda-se. Tô perdendo tempo pra caralho. Porra. Ai, só queria o meu gancho logo, velho. O refluxo. Ah, lá vem o arrombado, mano. Como que você corre tão rápido? Mais rápido que eu. Ah, pega na minha rola. Opa. Ah, ele dá a armoca. Vamos. Que que é a armoca? Tá valioso pra caralho. Otário. O que que é a armoca, mano? Tá gofando, tadinho. O que é o que é o que é? Deixa embaixo. O que é que tá falando? A arma? Onde tá a arma? Temos companhia. Eu odeio. Mestra. A arma é o mesmo. Eita porra. Entra, porra! Não se acha. Algumas coisas. Ela está matando. O que é isso? O cara só se matou, mano Não vou, irmão, confia em mim Oh, tamo junto, viu, irmão? O que é você? Crane, o Spider me mandou O que? Oi, Mimi O que aconteceu com ele? Ele topou com o pessoal do Rise, mas vai ficar bem Trouxe as coisas que ele estava juntando pra você Você é um herói Obrigado, Crane Isso vai fazer muita diferença Agora, me explica o que é isso Oh, achei que você sabia Sei que envolve a origem da epidemia É, o meteorito Sei onde aterrissou Você acha que a epidemia veio do espaço? Acha que isso é coincidência? Tem alguma prova disso? Eu tinha Os homens do Rise levaram minhas últimas amostras Eu ia mandar o Spider pegar mais Você pegaria? Não Obrigado, Crane Obrigado, Crane